Eu nesses cinquenta anos que tento ter profissão Já encarei tanta gente, já fiz rastro e tanto chão Que não dá pra calcular o que eu juntei de emoção Pra viver da profissão novo de casa eu saí Já sorri muito e chorei, já desci muito e subi O que tô ousando hoje é pagando o que eu sofri Mil emoções já vivi, já vivi em muitas estradas Já soei em muitas tardes, vivi muitas madrugadas Eu acho até que já dei mais de um bilhão de passadas Nessas minhas caminhadas já tive grande surpresa Já faltou água do pote, faltou comida na mesa Hoje tô de pucho cheio, tanto graça à natureza Já reduziu a tristeza com cada equação vivida Já foram tantos projetos, não tem de cabeça erguida Subiu o número das curvas pelas estradas da vida Pra ganhar minha comida, água, pão, café Se hoje ando de carro, cortei um sertão a pé Que para um homem vencer depende muito da fé Eu nunca me puxalé, eu nunca ergui meu nariz Vivi fazendo amizade nos meus anos juvenis Agora estou me escorando nas amizades do fim Viajei neste país, surfei e gozei de mar Na rama corri em busca do sucesso Fui atrás com medo de capotar nas curvas que a vida faz Fui na casa dos meus pais onde saí bem dovinho Fui de cidade, cidade, corri o mundo todinho Porque história é assim, se faz bem devagar Saí de casa limpinho e com duas roupas na mala Papai sentado no banco, mamãe chorando na sala O meu pai me dando a bênção em mim, andando e cortando a fala Comprando em roupas na mala, me atirei na rodovia Vendendo um único produto, meus baiões de cantoria E a verdade é que eu estou indo onde pensei que não é Comecei, mas não sabia que eu ia ser muito forte E a mãe me deu a vida, a vida me deu a sorte Só vou parar de cantar quando Deus mandar minha morte Quando eu entrei era forte e no mínimo um rabadão Vencendo de década em década e eu já virei setentão Sessentão, estou um pouco cansado e ainda estou cortando o chão Entrevista profissão que o meu eu apresenta Fiz do mundo a minha estrada, a viola ferramenta É de calma, mas é linda, é pobre, mas me sustenta Hoje, depois dos sessenta, só uma coisa eu garanto Que tudo que eu consegui tem muito suor e preto E eu fiz uma identidade pra mostrar em todo Hoje em dia eu tô de canto, aonde sou convidado Quando eu chegar nos setentas, que eu ficar aposentado Ainda toco a viola pra recordar meu passado Na verdade estou cansado e das estradas me ensinais Mas tenho um povo a meu lado e ainda trabalho em paz Sem o medo do reposo e do poder vai lá pra trás Hoje em todos festivais eu sou acima da meta Quando eu toco e quanto erro Quando falta, Deus completa Meu pai gerou uma turba e mamãe pariu Ainda não está completa e a minha história sem fim Ainda tem uns que criticam, mas outros se espelho em mim Eu reconheço os dois lados que a profissão é assim Comecei a fazer festim na minha localidade Já tô chegando os sessenta, chegando a terceira idade Mas não há quem saiba o preço da minha felicidade Viver cantando saudade como um grande nordestino Com os velhos ainda aprendo e aos mais jovens ensino Foi isso que eu me escolhi e entrando a cantar Sei que eu sou mais menino, minha infância teve fim Também minha adolescência já que a vida fez assim Mas a alma de menino não sai de dentro de mim Desde que pra lá te vim, desde a casa dos meus pais Já foram um milhão de amigos e se foram poucos reais Essa minha experiência vale dinheiro demais Eu agradeço a meus pais, a pequena faz em dólar Mamãe me ensinou a andar, o pai me levou pra escola De pé meu, não tem ninguém e pra esta minha viola Hoje ninguém me isola, eu vou dar cultura mostrada Tem muita gente na sala e muita pessoa sentada Eu não estaria encolhendo se não tem plantado, não Foi eu escuro em minha estrada que passei caminho a esco Noites que eu compro lasanha e dias que eu compro torresco Mesmo quando choro ou quando rio, me orgulho, me neguei Às vezes saia a escoa, desgozei e sofri Ganhei muito, ganhei pouco, até no mato dormi Mas o nircaspe não mata a prova que eu tô aqui Por lá, por distante ou por aqui Jogo, peço, estrago, rima Quando eu levo uma queda, dou uma volta por cima Deus me levanta de novo e a aula não me exame Eu não comecei de cima quando ainda é do rapaz No brilho da lamparina e no cantinheiro de gás De uma história de respeito É assim que a gente faz